Ela não quer a batatinha, ela quer piroque Fica toda sanhadinha, eu sei que tu gosta Mas calma aí novinha, vê se isso te excita Quando eu mandar você quica Quando eu mandar você quica Vem, quando eu mandar você quica Quando eu mandar você quica Senta de vez em cima da minha cara Quando eu mandar você quica Vem, que vem, quando eu mandar você quica Quando eu mandar você quica Essa é pra todas as mulheres solteiras Carnaval tá chegando, hein filha Bora meu parceiro Fabrício, CD de Carira Caiu CDs, Kaique CDs e Luan, outra CDs É culpa de Renan CDs, papai O Manoel divulga só isso Moral de Fazenda Bonita Paraíba Ela não quer a batatinha, ela quer piroque Fica toda sanhadinha, eu sei que tu gosta Mas calma aí novinha, vê se isso te excita Quando eu mandar você quica Quando eu mandar você quica Isso bebê quica Quando eu mandar você quica É assim gostoso, vem, quica Quando eu mandar no quadradinho, no quadradinho No quadradinho, vai, 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 quica Quando eu mandar você quica Quando eu mandar você quica Vou mandar você quica, rapaca, quica, vem